Vamos falar daquela confusão que teve? Lembra no começo da Copa do Mundo, todo mundo se reuniu e muita gente se reuniu na Paranaguá pra poder acompanhar os jogos do Brasil. Não dá nem pra falar de Copa do Mundo, né? Porque foi um fiasco a campanha da nossa seleção. Um fiasco, completamente um fiasco. Perder pra Croácia do jeito que foi foi um absurdo. Um absurdo, com o jogo na mão. Mas beleza. A galera se reuniu na Paranaguá e teve som, teve gente bebendo na rua e teve confusão. Porque algumas pessoas, segundo a Guarda Municipal, se excederam. E, segundo algumas pessoas, a Guarda Municipal se excedeu. Teve troca ali de agressões. E agora a Corregedoria está investigando a conduta dos guardas municipais pra saber se eles passaram do ponto ou não. O Wesley tem informação pra gente ao vivo. Manda ver, Wesley. O caso aconteceu no dia 24 de novembro, viu, Parra? Na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? As autoridades não esperavam que tantas pessoas iriam para a rua Paranaguá naquela data. Porque, até então, o cenário do futebol aqui na cidade sempre se concentrava ali na Avenida Ingenópolis. E, desta vez, mudou. Foi na rua Paranaguá. E as forças de segurança foram até o local. Inclusive a Guarda Municipal e também a Polícia Militar. Por lá, Parra, teve tiro de bala de borracha, spray de pimenta. Algumas pessoas foram agredidas. E entraram com o processo, então, contra esses agentes da Guarda Municipal. A Corregidoria Geral do Município abriu uma sindicância para apurar, então, a conduta desses agentes. Não foi informado, até agora, quantos agentes estão sendo investigados, naquele caso, os agentes da Guarda Municipal. Essa sindicância vai avançar, então, advogados serão ouvidos, também os próprios agentes da Guarda Municipal. Até agora, eles ainda não têm advogados constituídos neste caso. E pode chegar até um caso, por exemplo, extremo de exoneração desses agentes da Guarda Municipal. A investigação começa, a partir de agora, então, a Corregidoria Geral do Município está apurando o que, de fato, aconteceu na Rua Paranaguá. Se teve ou não o excesso por parte da Guarda Municipal. Então, não sabemos ainda, Parra, quantos agentes estão sendo investigados. Mas essa investigação começou aqui no município e nós vamos acompanhar de perto, claro, o que deve acontecer com esses agentes da Guarda Municipal. A sindicância foi aberta, Parra. Valeu, Wesley, obrigado, que era uma noite de ilusão do Brasil, né? O Brasil ganhou de 2x0 da Sérvia, os gols do Richardson lá, depois... É, meus amigos, era para ter sido, né? Depois ganhamos da Suíça, perdemos para Camarões, com o time reserva, time místico lá do Tite. Ganhamos da Coreia do Sul, a ilusão, depois perdemos para a Croácia nos pênaltis. Ridículo, né? E baile que segue, né? Argentina campeã do mundo. A gente vai acompanhar essa investigação por parte da Guarda Municipal, da Corregidoria, perdão, do município de Londrina. Não me sei!